O meu amigo Levi, aquele ali que vai amar os meus vídeos Bom, ele simplesmente pesquisou meu nome As Aventuras da Glenda, comum né E apareceu um menino, aleatório, que falou assim Se inscreve no canal da menina chamada As Aventuras da Glenda Sendo que o nome do meu canal são As Aventuras da Glenda É, que ele falou que eu sou a prima dele Gente, completamente eu acho que eu conheço ele Ou não Porque ele fala que eu sou a prima dele Bom, eu vou... Levi, bota aí pra eu mostrar pro pessoal de casinho, tá? Por favor Tá escutando? Tá aí doidando aí Aqui ó, esse daí ó, olha aí ó Calma aí gente Calma aí gente